Olha, só quero saber, vocês querem experimentar aqui o Brutal num princípio? Eu já sou bruto que cheguei. Eu no fim? Eu bebo. É para limpar a boca. É, eu bebo. Vamos vendo. Vamos vendo. Vamos vendo. Bom pessoal, saiam muito bem-vindos a mais um vídeo com a família Coresma e os amigos do coração que estão cá hoje os patos para abos. Pessoal, eles vão experimentar não só os produtos que o Zequinha trouxe lá do Pirapir, aliás, o Ricardo e a Patrícia também estiveram lá nos desafios das asinhas picantes, vocês passem aí no canal para ver se ainda não viram, e o que é que vamos hoje experimentar aqui? Ele está entardido ali das amêndoas. Pessoal, temos aqui as amêndoas com Trinidad Scorpion Moruga, vamos abrir porque o senhor Cardoso ainda não provou, e eles já sabem como é que é, eles dizem, eu estou muito bem, mas vai ficar mal. Bom, então é assim, temos aqui as amêndoas, depois temos esta mostarda que é com chipotle, é pá, esta mostarda é um espetáculo, vamos provar aqui com os nuggets, temos aqui o famoso Dottola Bareda, né, que tem um conta-gotas para o Piripir, isto é bomba às amarrondas. Temos o Brutal e temos aqui, é pá, o Zequinha também ainda não provou, a Carolina Reaper em pickles, e aí, o que é que nós vamos fazer? Este vídeo vai ser dividido em duas partes, a primeira parte nós vamos provar os produtos do Piripirinco, e na segunda parte, vamos fazendo aqui um desafio com as pimentas da Horta do Zequinha, que vocês viram o Zequinha apanhar, bora? Sanguentar-nos! Estão preparados ou não? Sanguentar! Força! Vamos começar para onde? Ao leite! Está aí? Deixe para agora! Este é meu! Leite é o mito, leite é o mito! Vamos começar para onde? Olha, tirei um, já um, tirei já uma coisa para cada um. Acabei de almoçar-me! Vamos lá, mete uma gota! Uma? Umas quantas? Não! Ao Pedro! Ao Pedro! Vai, pelo menos três a cada um! Ai não! Podemos estar a bater mal! Vá! Hã? 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 Agora dá gacha! Não, 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 não! Não dá obra! Agarra lá nisso pá! Não faças merda! Ih! Ih! Olha para este bruto, meu! Três! Uma, duas, três! Isto aqui não gozo! Bom pessoal! Doutor Labareda! Doutor Labareda para dentro! Um, dois, três! Está fácil! Sai-me a frango! Ah! Ah! Isto é pacífico! O que é que sabe o frango? O neto nega isto! Ah! Ah! Pesca! Isto é bom! Não é? É muito bom! Oh! Pessoal! Agora fora de brincadeiras! Eu já comi mais picante! Não é? Este aqui! Doutor Labareda! Não! Não! Não é mau! Oh! Por acaso é muito bom! O frango de que quero estar aqui é melhor! É bom! Outra coisa que é muito boa! Vamos intercalando aqui! Tira os jacos! Cardoso! Como é que estás? Muito bem! É muito bom! Pessoal! Possivelmente um dos melhores molhos de mostarda do mundo! Com chipotle! E arredores! É melhor que a mostarda de Dijon! Olha! Ele já chora! Bom! Mas é assim! Se alguém aí estiver endraçado em provar alguma coisa vocês digam! Pessoal! Temos aqui uma assistência! E podem bater palmas! Não! Foi o teu marido! O Ricardo! Vai-ta! Vai-ta! Ah! Isto é bom! Como é que eu vou meter isto à boca? Quem quer nos escolar? Tens de comer com a boca toda! Olha, Mariana! Olha para isto! Tem de escolar! Olha, Mariana! Espere! Pessoal! Chipotle! Patrícia então! Um! Tipo! Gostei! Isso, carascula! Lima, man, né?! Ei,곱! É bom! Essa é bom! O que? Mi-teu, pronto! É melhor room tá? Mas que nem autonomia falar de dúvidas? Está isso, estou mais claro, eu vou. O que! O que tá bom, bê? Está isso, estou более sonido Pensa honeissão. É melhor, voltar... É estou todos corbографizos! Isto é bom? Não pica. Isto também não é bom. Isto está na altura de um gajo meter um brutal, possivelmente a melhor bebida do mundo e arredores. Isto digo por expertos. Hoje trouxemos esta bebida aqui e houve o pessoal que nunca a conhecia e que gostou imenso desta bebida. Não é? Não precisa encher cinco copos. É um chocolate. Estão? Estão? Excepto a bitch shot. Dei ao teu pai. Estão? Ei! Não é cheio. Não é cheio de ideias. Bom pessoal, amei do challenge. Temos de lavar a boca com o brutal. Estão? Estão? Como já estás a lavar a boca? Aqui ainda comes o nugget. E sabe o que é? Isto? Isto é muito bom. Prova lá, Cardoso. Agora fora de brincadeiras. Cirato mestre. Ainda se vai? Não é tudo. Não é tudo. Bebe só um bocadinho. Não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. Vai provando. Não. É bom. Não é bom. Bebe isso. Pronto. Queres ajuda? É bom. É bom. É bom. Vai tudo para dentro. Uuuuh. 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 Isso é de qual? Não. É só uma para cada um. É para o gajo passar fome ou quê? Põe aí duas ou três. Ei! A mim chega-me uma. Chega-me uma. Pronto. Que é? Que é da plateia também. Olha. Pessoal. Já temos aqui. De um civo ao pato de braço para o próximo desafio. Há uma. Isso são mendoins. Eu quero provar. São mendoins? São mendoinhas. Filma ali. Filma ali. Ela já provou. Hahaha. Olha. Deem o reporte. Deem o reporte. Hahaha. 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 Olha. 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 Aquela nova esconda já. Hahaha. 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 Pessoal. Vamos passar agora. Hahaha. As amêndoas. Amêndoas com Trinidad Scorpion Mouruga. Hã? Quer dizer. Hahaha. Trinidad Scorpion Mouruga. Hã? São estas amendoazinhas. Vocês viram aí. O pessoal já provou e as reações foram. 4 amas de vida. Foi muito legal. Bora lá. Pessoal. Bora lá as amêndoas. Isto aqui tem-se comer duas ou três logo assim. Duas vezes? Sim. Senão não dá coisa nenhuma. Não dá para engolir. Hum. Acerta boa aí. Não são? Os meus ames estão morridos. Mais um bocadinho. Não quer. Não quer mais? Não quer mais? Podia ter metido umas delas no coisões. Hahaha. Lá uma meia de gerelas que não é que eu vou dar ela coisões. Mais três. Sente supe picante, mas são boas, não é querido? Sabe a bruxas? Olha aí cá! Sol, eu vou vos dizer uma coisa, tudo o que a gente já experimentou aqui, as amêndoas são os mais, é o pior, é o mais picante, não é? Começa a atacar! Mas a mostarda é o melhor! A mostarda é o melhor! Epa! Eu estou com uma boa carne! Epa! Puta de amêndo! As canetas são estas? As amêndoas são as amêndoas do Natal! É! Olha, dá-lhe ao senhor! Já que fiz seis! Como é? Já que fiz seis! Olha! Já que fiz seis! Diz ele! Já que fiz seis! Está ali o senhor e diz assim! Já que fiz seis! Não! Foram cem! Tens de me arranjar um cofre! As amêndoas! As amêndoas são o pior, mano! Vá com uma outra! Oh não! Tens de me arranjar um cofre! Tens de me arranjar um cofre! Eu não gosto muito de me arranjar um cofre! Ah! Pessoal! Não sei se vocês estão preparados! Vamos à Carolina! Carolina. E aí! Carolina Reaper in Pickles! Hoje eu não estou nada bem! O que ele faz? E este aqui diz... Eu estou muito bem! Oh Cardoso, isso está um bocado mal, meu? Eu sou zumbi, o senhor não pensa que isto é mentira Tenho uma lágrima no canto do olho 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 Vou dizer, Zequinha, queres leitinho? Isto é leite de uma vaca turca O que tens aqui? O Zequinha beu leite? Isto não pode ser cortado do vídeo O Zequinha beu leite, pessoal É que ele nem metade do desafio E já beu leite É mentira 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 sou eu Olha aqui um copinho cheio de líquido branquinho Tirou-me da frente É dela É, é Só eu vou dizer Eu vou dizer uma coisa Vocês sabem que o Zequinha Eu compro picante para caraças Estas amêndoas Mas... Estas amêndoas Não, eu não como mais nada O que é isso? Eu não como mais nada O que é isso? Isto é de do dogo É a melhor cor... É sentidoso, não é? Mas qual é a cor que queres, Zequinha? Ah, não, pode é essa Pessoal, vocês sabem que o Zequinha como picante para caraças Estas amêndoas com trinidade, escorpião e moruga, são do caráceis, não são? É de moruga ou é de caráceis? É de moruga, é esta. Mas eu vou vos dizer, não tenham-se a mafiar isso, meu. Não estou a mafiar, não. Viraste ao contrário, porque tu és o mafioso do caráceis. Olhem lá, ele teve a mafiar esta porcaria, porque o pecado do Zequinha, olha aí, é o pecado com mais sementes e o caráceis, não é? Ah, ele fica com mais pequenino, não é? Sim, fica com mais pecado. Pô, já cortaste a tua em quatro. Pessoal, vamos provar agora o pickle da Carolina Reaper. Já ouvi dizer que isto aqui não é tão forte como a Carolina Reaper sozinha, não é? Pelo que estavam a dizer ali à frente, os espectadores. Vamos lá? Vamos. Não confio lá muito. Isto é uma chocota. Eu é uma amostra. Eu já vos vou dar o reporte, bora lá. Olha. Hum, é bom. Pode tirar. A comer a todos? Então, Patrícia, para as tuas feiras. Podes comer. Um, dois, três. É fresco. É, é boa. Pessoal, eu vou vos dizer que isto aqui foi o que menos gostou, esta Carolina Reaper and Pickle. O que é que gostou mais para ti, ô Cardoso? O que gostou mais para mim foi a última. A última? O que já tinha engachado as primeiras. Ricardo, se formos a ver, se calhar um bocadinho das amêndoas, mas e mesmo assim... Epá, temos aqui um pato bravo, calma aí. E mesmo assim ainda acho que ainda achei o coiso um bocadinho pior. Fogo, 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 fogo. O lixo. Fogo. Fogo. Agora não o fogo. Não? Pá. Pessoal, não percam, Patrícia, diz lá. O que é que gostou-te mais a ti? As amêndoas. É pá, temos que ser sinceros. As amêndoas são puta que pariu, pá. Como se diz lá no Norte. Fode-se. Estas amêndoas são lixadas para caráceis, meu. Ainda tenho a garganta aqui a arder. E só colheu uma. Só colheu uma. Uma de cada vez. Olha, olha. Mais duas. Dá ali o pato bravo aquele, faz favor. Vamos lá. Só uma. Papá, isso é bom, é um aperitivo. Sobe. Não saiam daí. Porquê? Porque este vídeo vai ser dividido em duas partes. A próxima parte vai ser os patos bravos a provar as pimentas do Zequinha. Ah, minha mãe do céu. Porquê? Porque o senhor Cardoso diz que ainda não tem volume. Até já, pessoal. Não percam o próximo episódio com a família Encoresma. Tchau. Tchau.